Olha aí, Tailândia! Bora pra você, Almeida, abriu uma aliança! Gente, até o dia 6 agora, dia 6, abriu, uma semana de oferta. Comprou na Aliança! Você tem descontos à vista ou a prazo. 5% de desconto pra levar no carnê em até 10 vezes, ou 20% de desconto nos cartões de crédito parcelado. E à vista, descontos de 30%. Todos os setores da loja, do simples ao sofisticado, tem descontão pra você ver pra número 1! Oferta até o dia 6 de abril, Aliança Calçados, uma aliança com você!